Livro português descomplicado da professora Flávia Rita. É bom? Vale a pena ou não o investimento? É ou não o melhor livro de português para concursos? Passei os últimos dias estudando, lendo, analisando esse livro e nesse vídeo eu vou te dar a minha opinião sincera sobre a qualidade desse material, beleza? Mas antes, se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado, eu sou autor do blog Quero Passar em Concursos. Agora chega de conversa, bora lá para a tela do meu computador para a gente ver a análise desse livro. Está aqui, livro português descomplicado, eu estou em mãos aqui com a 12ª edição do livro, que é a edição mais recente no momento que esse vídeo é gravado aqui em 2020, beleza? Então vamos lá, vou começar te falando aqui bem rapidinho qual que é o conteúdo deste livro. Vamos lá, o que tem no livro? Vamos lá, tem gramática, interpretação de texto e redação oficial. Ah, Guilherme, mas qual que é o foco do livro? Esse conteúdo aí é voltado para quê? É para o Enem? Não, meu filho, é com foco em concurso público. É para quem vai prestar concurso público e tem dificuldade em português ou não tem dificuldade, tem até facilidade, mas quer melhorar os resultados. Então, se você está nessa situação, precisa melhorar a sua nota em português. Esse livro é indicado para você que vai prestar concurso e quer aprender português, beleza? Agora vamos lá, quais são os diferenciais, Guilherme? Guilherme tem uma porrada de livro de português para concurso por aí. Por que esse é bom? Quais são os diferenciais? Quais são as vantagens? O que esse livro se destaca aí em relação aos outros livros do mercado? Então vamos lá. Primeira coisa, é um livro completão, beleza? Um livro completão tem teoria, tem uma porrada, eu disse uma porrada de questões, o que é fundamental num livro de português. Não adianta você ficar lendo lá aquela porrada de teoria, de regra gramatical, aquela porrada de regrinha de casa, acentuação, verbo, não sei o que lá, aquela porrada de regrinha, ficar lendo, lendo. Não adianta se você não for para a prática, não for resolver questões para poder realmente aprender, fixar o conteúdo de forma definitiva. E lá no livro você encontra uma porrada de questões. No final dos capítulos aí você também tem resumos para você fazer aquela revisão rápida e eficiente, beleza? Então teorias, questões e resumos tem tudo nesse livro, por isso é um livro bem completo. Também é um livro didático, não adianta o livro ser completo, mas um saco de ler aqueles livros. Meu Deus do céu, já li muito livro de português aí, desde a época da escola, depois para prestar concurso. E tem livro que é chato pra caramba, mas não é o caso desse livro, que é um livro didático, ele é sintético, não é um livro pequeno. É um livro aqui que tem, quer ver, 674 páginas. Então não é um livro pequeno, mas é um livro sintético. Por quê? Porque não enrola, vai direto ao assunto, apresenta a teoria de forma bem objetiva, sem enrolação, somente com aquilo, conteúdo que realmente importa, beleza? Também é um livro moderno, não é aqueles livros da antigamente, da Catia Zona lá, professor de português, que dava aqueles livros, parece uma bíblia, negócio difícil de ler, difícil de digerir. Não, é um livro moderno, ele é bem diagramado, ele assim, ele tem quadros, tem esquemas, tem as notinhas chamando sua atenção para determinados pontos, enfim. É um livro, uma diagramação bem moderna, beleza? Um livro assim, bem estruturado, bem organizado. Também, como consequência disso, é um livro dinâmico, é um livro assim, fácil de ser digerido, rápido, estudo, eficiente, você pá, 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 estuda ali, o estudo flui com esse livro, beleza? Também é um livro esquematizado, como eu disse, é de esqueminha ali, que facilita ali a fixação do conteúdo, você vê um esqueminha, chamando a atenção para determinados pontos, enfim. É um livro fácil de estudar, um livro rápido de estudar, que vai direto ao ponto, não tem enrolação, e como conclusão, ao contrário de alguns outros livros aí que eu já li, não é um livro chato, é um livro tranquilo de estudar, tranquilo de ler, beleza? Também é um livro atualizado, é um livro que está antenado já, com as tendências recentes aí, de cobrança das bancas examinadoras, é um livro que tem questões recentes, dos últimos anos. Então, é um livro que também analisa provas recentes, ou seja, se você vai prestar concurso, você tem que saber o que as bancas estão cobrando nas últimas provas. E nesse livro, você vai encontrar esse conteúdo bem atualizado, beleza? Que é o outro diferencial, questões. Tem que ter livro de português, ou qualquer outro livro para concurso, qualquer matéria, tem que ter uma porrada de questões. E aqui, você encontra uma porrada de questões. Na minha época de concurseiro, eu era uma máquina de resolver questões. E se você quer também se tornar uma máquina para poder melhorar muito o seu desempenho nas provas de português, você vai encontrar muitas questões nesse livro. Você tem aí mais de mil questões para fixação do conteúdo, com gabarito, questões objetivas, e também você tem trezentas, eu disse, trezentas questões comentadas pela professora Flávia Rita no final de cada capítulo. Você tem lá trezentas questões comentadas, beleza? Então, estudar por questões comentadas também é uma forma muito eficiente você aprender, revisar, fixar a matéria, você realmente absorver em português e não esquecer nada na hora da prova, beleza? Então, livro com muitas questões. Outro diferencial, perfil das bancas. No final do livro, você também tem um capítulo destinado a analisar o perfil de cada banca. Meu filho, não adianta você estudar português de uma forma genérica. Pegar um livro qualquer de português que achar que você vai aprender de forma eficiente para concurso público. Não. Para concurso, você precisa conhecer o perfil de cada banca organizadora, porque cada banca cobra a borra da matéria de uma maneira diferente. E aqui, lá em esse livro, você vai encontrar o perfil de cada banca, das principais bancas aí, que realizam o concurso, FGV, CESP, FCC, enfim, das principais bancas você vai encontrar aqui. A professora Flávia Rita faz uma análise das características da prova da banca, como é que a branca costuma cobrar o conteúdo e também os conteúdos mais relevantes, aquilo que mais cai na sua prova. A professora vai te passar, banca tal, que mais cai isso. Banca tal, que mais cai isso. Banca tal, que mais cai isso. Não, eu fico tão empolgado de ver isso que tem até o carro de som aqui passando aqui vendendo não sei o que, dá vontade de ficar na música do carro de som, mas ele já está passando, não vai atrapalhar o vídeo não, beleza? Então vamos lá. Por fim, outro diferencial, os bônus. É, está aqui o livro, você vai receber na sua casa não só o livro aqui, mas também alguns bônus. Que bônus são esses, Guilherme? São cursos em vídeos para complementar o estudo do livro. Você recebe também cursos em vídeo, que aí você faz aquele bate e volta ali entre o livro e aulas em vídeo. E aí você consegue fazer uma preparação completa, porque tem gente que tem mais facilidade aí em aprender por vídeo-aula. Então você tem as duas coisas, tem aqui o livro e a vídeo-aula que se complementam e aí tornam esse estudo, esse material ainda mais completo, beleza? Então vamos lá. Quais são os bônus? Um curso em vídeo. Tem um primeiro curso aqui. São mil frases corrigidas pela professora Flávia Rita. Você vai ter aqui, exercício frases descomplicado. Então ela vem aqui e corrige aqui mil frases de português para você ver aquelas regras de português de gramática, aquelas regras chatas pra caramba, mas que aqui são abordadas de uma forma bem didática, bem agradável. Então ela corrige as frases para você aprender essas regras na prática, beleza? Segundo bônus também é um curso em vídeo de correção de provas completas. Você tem que aprender a fazer provas de português e aqui ela vai corrigir uma prova bem na sua frente, beleza? Correção de provas. Tá aqui. São quatro aulas aqui em que ela corrige provas e ponto a ponto, questão por questão, passando alternativa por alternativa, tudo aí comentado para você aprender como se faz, como se resolve uma prova de português de maneira eficiente. terceiro e último bônus, curso em vídeo também, 300 questões objetivas de bancas variadas, organizadas, separadinhas ali por assunto e comentadas. Isso é um puta diferencial você ter ali um vídeo-aulas com 300 questões comentadas pelo professor. Tá aqui, ó. Questões anteriores por assunto. Então, treinando por temas. Cada aula dessa aqui, olha a porrada de aula que você tem. em 14 aulas. Em cada aula dessa aqui, ela corrige questões de um determinado assunto e isso faz uma puta diferença para você aprender português de uma vez por todas. Beleza? Então, além do livro, tem essas aulas em vídeo. Quando você comprar o livro, você vai receber um login, né, e uma sem para você acessar aqui a área do aluno, sua área do aluno aqui no curso da professora Flávia Rita, no site da professora Flávia Rita.com e aqui dentro você vai encontrar essas aulas bônus que são aulas em vídeo. Tem 68 aulas em vídeo. Só esse conteúdo aqui de aulas em vídeo se fosse vendido separadamente, eu acho que já valia mais do que o preço do livro que você vai pagar no livro. Eu só acho que os bônus já valiam mais do que o preço que você vai pagar nos livros se ela fosse cobrar, mas você vai levar esses bônus de graça, beleza? 68 aulas são mais de 30 horas de aulas, de vídeo aulas de português para cancursos, então é um puta bônus, beleza? Então vamos lá, esses foram os diferenciais, agora chegou a hora de você conhecer o livro por dentro. Me mostra isso aí, Guilherme, eu quero ver esse livro antes de comprar, eu sou desconfiado, eu não compro os negócios sem ver, eu gosto de ir lá na papelaria, folhear o livro antes de comprar. Que papelaria, meu filho, na época da internet não precisa de papelaria para folhear livro nenhum, não, eu te mostro aqui, porra, vamos lá, está aqui, livro português descomplicado, vou abrir ele bem aqui na sua frente, beleza? Está aqui o livro, capa bonitona, gostei dessa capa, viu? Essa capa ficou bonitona, está aqui ele aqui na minha mão, mas faltou a professora Flávia Rita aqui com aquele sorrisão aqui na capa, mas eu tenho certeza que nas próximas edições eles vão corrigir esse erro grave, beleza? Mas vamos lá, está aqui a capa do livro, nossa senhora, caiu o negócio aqui, mas vamos continuar assim mesmo, beleza? Já recuperei ali, não deu problema, segue em frente, Guilherme, vamos lá, vamos ver o livro por dentro, está aqui, livro português descomplicado, professora Flávia Rita, vou passar a folhear esse livro aqui na sua frente, lá você vê como funciona, beleza? Tem aqui o sumário, blá 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 blá, no sumário aqui interessante você ver, que depois tem um assunto aqui, por exemplo, pontuação do final de cada capítulo, tem aqui, exercícios, 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 olha o que eu te falei aqui também, no final, questões comentadas, mil frases, perfil da banca das examinadoras, aí tem aqui, o perfil do CESP, da FCC, FGV, VUNESP, FUNDEP, AOCP, enfim, uma porrada de banca, tem as provas recentes, como eu disse lá, 2018, 2019, são provas recentes aí, corrigidas pela professora Flávia Rita, beleza? Continuando, vamos passar, agora entramos no livro em si, perceba como não é um livro chato, não é aquele livro só de texto, que parece, você lembra de catálogo, telefone, nem é da Apple Sub, beleza, vamos lá, não é aquele livro só texto, 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 negócio cansativo de ler, não, olha como o livro é bem organizado, bem esquematizado, tem quadrinho, tem esqueminha, tem aqui os pontos de chamada de atenção, chamando sua atenção, olha como o livro é fácil de ser digerido, é rápido de ser estudado, acentuação gráfica, tudo desenhado, tudo bonitinho, esquematizado, fácil, simples de entender, beleza, olha aqui, resumindo, olha tudo, ela vem aqui e faz um resuminho, tal, olha aqui os quadros, isso facilita demais o aprendizado, olha que legal, muito boião, e ao final de cada capítulo, como eu disse, exercícios, olha aqui, dicas gerais, ela dá aquelas dicas finais, que são realmente importantes, porrada de quadro, ortografia, assunto chato, pra caramba, mas olha aqui como é que fica fácil, estudar esse assunto, olha aqui, tranquilo, tudo quadrinho, tudo bem organizado, é um livro realmente moderno, é um livro que vai te ajudar muito, se você tem dificuldade em português como eu tinha, esse livro aqui vai te ajudar, beleza, tá lá, exercícios, exercícios, como eu disse, sempre exercícios, tá aí o livro, um pouquinho do livro pra você ver por dentro, beleza, agora, continuando, já falei pra você, conteúdo diferenciado, eu te mostrei o livro por dentro, agora, vou dar a minha opinião e, e aí, o livro é bom ou não é, vale a pena ou não, investimento, é o melhor ou não é, vamos lá, minha opinião sincera sobre esse livro, qual que é, na minha opinião, esse livro é bom, mais do que isso, ele é o melhor livro de português, para concursos da atualidade, não tenho dúvida disso, e pelo jeito, não só eu, não é só eu que acho isso, é um livro, já tem aqui, mais de 70 mil cópias vendidas, 70, eu disse 70 mil cópias vendidas, e vender livro no Brasil, é difícil pra caramba, é foda, então, é uma marca, extremamente expressiva, que prova, de que, é um livro, muito bom, um livro que a galera gosta, que a galera compra, e indica para outras pessoas, e aí, já tem um alto número de cópias vendidas, não é à toa, porque o livro é realmente bom, e outra coisa, é um livro escrito por quem? Vale lembrar, que é um livro, da professora, Flávia Rita, que na minha opinião, é a melhor também, professora de português, para concurso, português e redação, para concurso, por que você está falando isso, Guilherme? Porque ela é legal, porque ela fica, animadíssima, estou animadíssima, porque ela é uma professora simpática, legal, não, meu filho, é por causa dos meus resultados, eu fui aluno, da professora Flávia Rita, e isso fez a diferença, para que nas provas de português, depois que eu me tornei, aluno da professora Flávia Rita, a minha média de acerto, nas questões objetivas, de concurso público, passou a ser, de 90% para cima, e eu cheguei, a tirar 100, eu disse 100, numa prova de redação, da FCC, e isso aí, fez a diferença para mim, a aprovação, então, meu desempenho melhorou, muito nas provas de português, redação também, então, eu falo isso, por experiência própria, porque eu fui aluno, e hoje eu sou grato, pelo professor Flávia Rita, eu sou servidor público, fui aprovado, fui nomeado, no concurso de instituições, e português, e redação, foi muito importante, nesse processo, porque principalmente, eu que sou da área de direito, a galera vai muito bem em direito, descuida do português, não dá devida importância, para o português, e aí, não consegue passar, nunca, mas não, eu dei a devida importância, investi nos cursos da professora Flávia Rita, e isso me trouxe grandes resultados, fez a diferença, na minha aprovação, e nomeação, e eu tenho certeza, que também, pode fazer, na sua, e falo isso, com toda sinceridade, com toda empolgação, falo isso, animadíssimo, como diz a professora Flávia Rita, porque, eu fui aluno, e sei, do que eu estou falando, e te recomendo isso aí, sem medo de errar, te recomendo qualquer livro, qualquer curso da professora Flávia Rita, pode ir, se for ruim, depois você vai me cobrar, mas eu tenho certeza, que você também, vai gostar, beleza, agora, onde você compra o livro, Guilherme, você vai, comprar o livro, lá no site da professora Flávia Rita, lá também, você vai encontrar, cursos online, Guilherme, eu não gosto de livro, eu sei que a professora é boa, mas eu não gosto de livro, eu prefiro curso online, meu filho, lá no site da professora Flávia Rita, tem curso, pra caramba, se você quiser, comprar um curso aqui, por exemplo, não quero estudar o português, descomplicado, não gosto de livro, beleza, comprar lá o curso online português total, que equivale, é tão completo, quanto esse livro aqui, beleza, então, tem livro, tem o livro completão aqui, não quer também, tem cursos online, tem cursos online pra caramba, com tudo quanto é concurso, que você imaginar, com tudo quanto é banco, tem os cursos lá, que são realmente, muito bons, inclusive, eu vou liberar pra você, cupons de desconto, não dá pra usar o cupom no livro, não dá pra usar o cupom, não vem me xingar depois, presta atenção, não dá pra usar o cupom no livro, mas dá pra usar, se você quiser usar, nos cursos online, lá da professora Flávia Rita, vou deixar um cupom de desconto, vai deixar onde, Guilherme? Fala aí, meu filho, vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, os links pra você comprar, se quiser comprar o livro, se quiser comprar curso online, e também, o cupom de desconto, que eu vou liberar pra você, mas, mas, tem uma coisa, cupom, válido, por prazo limitado, pode ser cancelado, a qualquer momento, lá pelo curso, pela equipe da Flávia Rita, eu não vou poder fazer nada, então, se eu fosse você, eu utilizava esse cupom agora, para não perder a oportunidade, de ter acesso aí, a um puta material de português, um dos melhores cursos online português do Brasil, com desconto, então, não perde essa oportunidade, link na descrição, combinado? Então, é isso, já falei demais, vou ficando por aqui, se eu te ajudei de alguma forma, eu te peço, que agora você também me ajude, e a forma de você fazer isso, de forma simples, fácil e rápida, é clicar no joinha, deixar um like, e também, aproveita, faz aquela porra toda lá, que a galera pede, inscreve no canal, deixa eu comentar, compartilha, manda para a mãe, para o pai, para o grupo da família, no whatsapp, enfim, faz a porra toda lá, que a galera costuma pedir, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço, tamo junto, e até a próxima.